Mais uma morte no trânsito foi registrada na região. Um rapaz de 24 anos morreu hoje de manhã em um acidente com moto em Presidente Prudente. Quem tem os detalhes pra gente agora ao vivo é o repórter Rubens Nakato. Bom dia, Nakato. Como foi esse acidente? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, um acidente muito grave aqui na avenida Juscelino Kubitschek, na zona leste de Presidente Prudente, onde eu tô agora aqui. Segundo informações da polícia, o rapaz com a motocicleta vinha daquela direção, subindo a avenida Juscelino Kubitschek. Quando ele chegou aqui, nesse ponto onde o Altair Vieira tá mostrando pra gente, ele acabou perdendo o controle da motocicleta por algum motivo e acabou atingindo ali aquela árvore. Olha, foi um impacto muito forte. Tem várias peças da moto espalhadas aqui pelo chão. Há muitas marcas de sangue também. Enfim, esse rapaz aí de 24 anos, né, sofreu ferimentos graves na cabeça, né, conforme nos informou aí a polícia. E não resistiu, morreu aqui mesmo, no local do acidente. Ele tinha 24 anos de idade, era auxiliar geral, era casado, né. E segundo nos informou a polícia, ele estava com a habilitação vencida. Olha, eu quero chamar a atenção pra um detalhe. A gente tá aqui nessa avenida Juscelino Kubitschek, ela é um anel viário de Presidente Prudente, tem um fluxo muito intenso, né, de veículos. Em alguns pontos tem a sinalização ali, né, de controle de limite de velocidade, hora de 60 por hora, hora de 40 km por hora. Ao que tudo indica é que esse rapaz aí de moto, ele estava em alta velocidade, mas isso tudo ainda vai ser analisado pela perícia que esteve aqui no local. O corpo dele foi levado para a necrópsia, ainda não foi liberado, né, para o velório. E, enfim, esse já é o terceiro acidente, viu, Andréia? Em uma semana, aqui em Presidente Prudente, terceiro acidente de moto com vítima fatal, muito grave mesmo, né, infelizmente aí um Natal, uma tragédia, né, nesse Natal pra essa família aí desse rapaz, Andréia. Com certeza, Nakato, muito triste mesmo. Obrigada pelas informações.